Muitos casos, infelizmente, vários casos estão colocando a culpa somente na pandemia. Nós estamos passando um momento crítico, ninguém duvida disso, mas os consumidores precisam ser respeitados e ter seus pedidos, suas situações resolvidas e entregues. Nós tivemos uma evolução nessas compras pela internet, e chimas, Manuela, 10 anos em um ano. Por um lado, foi benéfico. Aquelas pessoas um pouco reticentes, como você mesmo disse, que tinham dificuldade de comprar pela internet, hoje não tem outra alternativa a não ser essa forma virtual, por telefone, essas coisas. Só que, para vender pela internet, as empresas precisam estar cientes da legislação e precisam ter ciência dos equipamentos, o que é que precisa cumprir os contratos. Infelizmente, com a pandemia, muitas pequenas empresas não têm um aparato jurídico, não têm um aparato tecnológico e fazem a situação meio artesanal, pelo WhatsApp, essas formas. Mas elas têm que ter noção que elas têm, sim, que respeitar a legislação, entregar dentro do prazo. Não dá para culpar a pandemia, culpar a empresa de transporte, se terceiriza a entrega. Lembrando que quem comercializa, Manuela, ele é o dono do negócio, ele é o risco do negócio. Infelizmente, o empresário já arca com vários riscos, mas o consumidor não pode arcar com o risco de comprar um produto e não receber. Então, se ele vai começar uma venda pela internet, se ele vai fazer informal, credenciam os parceiros. Se ele é uma empresa um pouco maior, procure uma empresa especializada para que faça a entrega. Pois ele será responsabilizado. É isso que eu queria saber, porque, assim, às vezes, o que a gente vê muito, que as pessoas vão atrás do direito nesse caso, né? Quando você tem um problema com algo mais caro. A gente sabe, por exemplo, de casos de telefone, que às vezes chega o tijolo, ou que não é entregue, ou que chega estragado, um eletrodoméstico, uma coisa assim. Normalmente, quando é coisa mais barata, quando é coisa menor, você deixa para lá. Por exemplo, a comida. Tem gente, quantas vezes eu já vi relatos de pessoas que falam assim, minha comida não chega há duas horas, eu estou esperando, tem criança em casa, liguei no restaurante, até agora não foram buscar. Um restaurante, num caso como esse, tem que providenciar a entrega? Tem que providenciar. Tá. Você fez uma pergunta crucial, Manuela. A melhor coisa que você precisa fazer é fazer provas de que aquele produto está atrasado. Nós tivemos a matéria que você mostrou há pouco agora sobre um supermercado que perdeu tudo, né? Ele precisa comprovar aqueles danos. Qual que é a melhor forma de um comerciante comprovar os danos? Ele faz uma ata notarial, vai num cartório, num tabelião, o tabelião vai lá, relata tudo aquilo que aconteceu, junta as reportagens da imprensa, ponto. E a entrega, ele pode fazer o seguinte, ele começa, se ele pediu por aplicativo, começa lá, avisando, fala, está atrasado, está atrasado, e vai tirando o print daquele aplicativo. Se é uma empresa pequena que só atende por WhatsApp, ou informal, vai tirando o print do WhatsApp. Lembrando que esse WhatsApp, lá na frente, no judiciário, se vira uma comida estragada, alguma coisa, ele precisa ser levado de prova. E um conselho, uma sugestão que nós passamos aos consumidores é que também faça um registro notarial público dessas conversas de WhatsApp. Pois, o judiciário, se precisar ser provocado, os órgãos de defesa do consumidor, se precisar ser provocado, eles precisam estar munidos de prova. Não basta a nossa palavra, a nossa alegação. Eu preciso comprovar aquilo. Então, ou seja, a pessoa tem que reunir provas, o empresário que se dispõe a fazer a venda pela internet, ele é o responsável, aquela coisa de alegar, ah, mas saiu daqui, eu não tenho o que fazer. Ou então, ah, mas, enfim, sei lá, o iFood, o Uber Eats, qualquer um que seja, né? Ou o fulano de tal que eu contratei, ainda não veio buscar, o consumidor não tem nada a ver com isso. O empresário tem que providenciar imediatamente, tem que resolver o problema. O problema é de quem faz a venda. E a responsabilidade é objetiva, Manoel. O objetivo é independente de culpa. Ele tem que responsabilizar e tem que entregar. Aí, por exemplo, igual a gente estava discutindo ali na redação, um caso simples, banal, por exemplo, de uma pessoa que pediu uma comida e vinha a sobremesa. Pediu, a comida chegou, mas a sobremesa não chegou. Aí, o que você faz? Você tira uma foto, prova ali que a sobremesa não chegou, liga lá e fala cadê. Aí a empresa tem que mandar entregar. Normalmente, o bom é você conferir na hora de receber. Quando você vai observar, porque normalmente você pega aquele pacote e não abre. Mas é noção para você ver se o peso está menor, se dá diferença e já faça a reclamação imediatamente no aplicativo. Agora, Washington, pois é, essa questão de conferir na hora de receber, tem um detalhe que, às vezes a pessoa não está em casa, pode deixar na portaria, ou às vezes a pessoa até está em casa. Mas aí, eu vou dizer por mim, por exemplo. Vamos supor que eu comprei um sapato. Aí você pega a caixa, como é que é o seu nome, o seu RG? Eu passo meu nome, o RG assino. Eu não abro ali na frente do entregador. Eu abro depois. O ideal é abrir na frente do entregador ou na hora de abrir já fazer um vídeo, por garantia? O ideal é você. Quando você, quando no caso de condomínios, essas situações, você recebeu a mercadoria, viu que não é aquilo que você adquiriu, ou está errado, você tem até sete dias para devolver a mercadoria, se não for perecível. E lembrando, hein, que sete dias, independente, também você comprou o sapato, não é aquele sapato que você... Você não gostou do sapato? Devolva o sapato, você tem até sete dias. Não é troca, é devolução. Devolução. Ou seja, o dinheiro de volta. Dinheiro de volta ou a troca do produto. Você escolhe. E se o caso, o equipamento está estragado, o sapato está danificado, aí é aí que se torna mais obrigatório a empresa solucionar. Então, no momento que você teve a ciência, recebeu lá, a tarde chegou em casa, foi conferir, não era aquilo que havia adquirido, já faça uma reclamação. Imediatamente. Sempre, Manuela. Online, chat, e-mail. Nunca faça por telefone, porque as empresas dificultam o acesso à prova dos consumidores. Só mais uma para a gente finalizar rapidinho. Esses sete dias é a partir da data que você recebeu, não é da compra, né? Porque às vezes o frete demora mais do que sete dias. Da data que você recebeu. E atenção com o valor do frete, hein, pessoal? Então... Obrigado.